Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do Netfardas Brasil, dessa vez uma dica de ouro para fechar o ano de 2022 com chave de ouro. Estão abertas as inscrições para o terceiro e último módulo do Cisco CCNA, o ENSA, Enterprise Network Security and Automation, uma parceria do NICBR e da Cisco. Trata-se de um curso gravado totalmente à distância, são cerca de 70 horas de duração entre leitura do material, assistir às aulas teóricas e também aos laboratórios resolvidos. Todo o curso foi gravado por mim, meu nome é Adilson Florentino, eu tenho 20 anos de experiência atuando no treinamento de Cisco e outros fabricantes de redes. Esse curso foi muito esperado durante o ano de 2022, para vocês terem uma noção, a formação toda do CCNA, hoje é composta de três módulos, os cursos de INTRO, SRWE e ENSA. Para que você consiga ter o desconto no exame CCNA, você precisa fazer os três módulos e também tirar 70% ou mais na prova final do último módulo, que é o módulo de doença. Os alunos estavam esperando ali, já bastante ansiosos, finalmente conseguir terminar todas as gravações, todo o material já foi passado para o NIC e as inscrições já estão abertas, como no próprio site do NIC está descrito, as inscrições se encerram dia 27 do 11 de 2022, no próximo domingo. Então, não percam, você que já havia feito os cursos de INTRO, SRWE, estava esperando ansiosamente pelo terceiro e último módulo, ele já está disponível ali, basta se inscrever até domingo, você terá um ano para estar fazendo o treinamento. Lembrando que, se por acaso você não fez os outros módulos, você pode fazer os módulos em qualquer ordem. Inclusive, no site aqui que eu havia deixado em destaque, dentro do cursoseventos.nic.br barra curso, vocês têm aí, periodicamente, a abertura de novas turmas para os outros módulos do CCNA, para os módulos 1, 2 e 3. Então, é interessante ali vocês visitarem a página e ficarem atentos aí quando novas inscrições para os outros módulos saírem. Mas, especialmente para aqueles que estavam esperando aí há tanto tempo, eu aconselho que vocês vão até a página, façam a inscrição o mais rápido possível aí, para garantir a sua vaga no treinamento. Como eu havia comentado com vocês, alguns detalhes do curso, esse, o ENSA, é o terceiro e último módulo do CCNA, ele tem um conteúdo mais avançado, como QoS, configuração de redes UAM, SDN, virtualização, automação de rede, tudo usando o simulador de redes da Cisco, o Pact Tracer, além de todo o material para leitura em português Brasil, você vai ter aí todos os vídeos gravados por mim aí, tanto ilustrando os laboratórios e a teoria. Lembrando, todos os alunos que completarem os três módulos e conseguirem tirar uma nota final igual ou superior a 70%, vão ter direito a um voucher, o voucher te dá aí cerca de 65% de desconto no exame de certificação CCNA. Esse exame hoje custa cerca de 400 dólares, então 65% de desconto é uma excelente vantagem, um grande presentão de final de ano ali para você que quer se tornar CCNA e impulsionar a sua carreira na área de redes. Como eu havia comentado, o curso é 100% gratuito, custeado pelo NIC-BR, se ele fosse ser pago ali, a estimativa é que cada módulo sairia por volta de cerca de 2 mil reais por participante. O curso está sendo oferecido gratuitamente. Com relação a pré-requisitos, se você já tinha feito os módulos anteriores, é recomendável, mas não é o fator limitante. A única coisa que se pede é que o aluno periodicamente visite a plataforma de ensino. Pelo menos uma vez a cada duas semanas é necessário que o aluno entre e acesse os materiais para manter o seu link ativo. Basicamente é isso, pessoal. Estou muito feliz de conseguir terminar os três módulos a tempo para que vocês que estavam na fila de espera possam terminar a sua certificação CCNA. Curtam o vídeo, divulguem, compartilhem para o número máximo de pessoas poderem estar aproveitando isso. Se inscrevam no canal, nós ainda temos muitas novidades aí, muitos planos para o ano de 2023, com vários outros cursos também. Grande abraço a todos, até a próxima!